Ok, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite às nossas convidadas mais uma vez, a Maria Alice e a Karina. É uma grande satisfação tê-las conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas. Este é o nosso primeiro Diálogos de 2024, portanto a gente está muito feliz de estar aqui de volta, de estar reiniciando esse trabalho que é tão especial para a gente. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa que nós chamamos de Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, então o que nós chamamos de LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Então, pessoal, o nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje também é promovido pela disciplina de Sociologia e Extensão da FMVZ USP. Então, portanto, eu gostaria também de deixar minha saudação especial às nossas alunas e alunos da turma 103 da VET da USP, tá bom? O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ, da Universidade de São Paulo e também um dos pesquisadores do LAI. Eu gostaria, então, de, neste momento, convidar a nossa colega Karina para passar a palavra para ela, para que ela assuma a moderação daqui para frente, a conversa aí com a Maria Alice, tá? Então, Karina, eu passo a palavra para você, mas gostaria de te apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem. Então, Karina Ishida é médica veterinária formada pela nossa escola, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP. Ela é membro da Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisa e Ensino da FMVZ USP também. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal da Faculdade de Isotecnia e Engenharia de Alimentos da USP. E ela também é coordenadora de campanhas da Proteção Animal Mundial, uma ONG bastante conhecida e bastante importante em nível mundial, tá bom? Então, Karina, muito obrigado também a você por ter aceitado esse convite, é uma honra tê-la também. A palavra é sua, fique à vontade, um bom diálogos para vocês, um bom trabalho. Maria, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, tá? Obrigada, professor Gamero, é uma honra estar aqui participando dos diálogos e sabendo que tem uma turma de veterinária aqui também com a gente, então, fiquei bem empolgada de falar com os meus bichos antes de ir tão longe, né? Faz tempo que eu me formei, mas sempre bom estar próximo de vocês. Então, boa noite a todos, sou Karina, né? Seria a moderadora do nosso diálogo hoje. E a gente está muito entusiasmado, né, em iniciar a presença da nossa renomada filósofa, Maria Alice, que irá compartilhar conosco suas perspectivas e insights sobre o tema direito dos animais, fundamentos éticos, políticos e jurídicos. É uma palestra bem diferente, né? E promete ser muito esclarecedora. Acredito que a gente vai explorar a importância de reconhecer os direitos dos animais, da nossa sociedade, abordando questões éticas, políticas e legais que moldam esse campo tão crucial, né, que é o campo jurídico. Então, essa é uma conversa única. A gente convida a todos a se envolverem para aprender, contribuir com perguntas e comentários, então o chat vai estar aberto. E acredito que essa conversa vai abrir nossas mentes para debatermos sobre um mundo mais justo, ético e compassivo para todas as formas de vida que nele coabitam, né? O trabalho da doutora Maria Alice é incrível, convido a todos a conhecerem mais e já vou aproveitar para apresentá-la também e passar a palavra para ela. Então, Maria Alice da Silva é graduanda em Filosofia, licenciatura na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, é mestra e doutora em Ética e Filosofia Política pelo programa de pós-graduação em Filosofia, também da UFSC, fez estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, sou a orientação do doutor Oscar Horta e é autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos, publicado em 2020 pela editora APQ e também organizou o livro Animalidades, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos, publicado em 2021 pela editora FIM. É membro-apesculadora do laboratório vinculado ao CNPQ, ULE, Laboratório de Ética, Ambiente e Animal da Universidade Federal Fluminense. Foi professora também da UFSC, da Federal de Santa Catarina, por quatro anos e hoje segue sua carreira autônoma. É um buículo de peso, né, gente? Então, seja muito bem-vinda, doutora Maria Alice, passo a palavra a você e fique à vontade. Obrigada, Karina, pela apresentação, obrigada pelo convite, Augusto, estou muito feliz em participar dos diálogos e mais feliz ainda em ver essa quantidade tão legal de pessoas participando, né? Então, espero que a gente possa ter realmente um momento proveitoso, como a Karina disse, de pensar o que é justiça, não só para os animais não humanos, mas para todas as formas de vida. Gostei muito disso que a Karina falou. Então, deixa eu contar para vocês o que eu pretendo, né, falar aqui com vocês. A minha ideia é falar durante uns 40 minutos, mais ou menos, e depois, então, a gente conversa. O título, né, da divulgação é o título do meu livro, que é boa parte dele resultado da minha tese doutoral, que eu defendi em fevereiro de 2018, faz algum tempinho. Então, nesses dois anos, entre a publicação da tese e do livro, eu acrescentei no livro dois capítulos. Um deles fazendo, assim, né, uma contação para o público de como anda a minha visão enquanto filósofa. Fiz, né, algumas... Contei mesmo, né, o que eu... Como eu olho para esse livro hoje. E aí, para contar, então, para vocês, praticamente tudo que está no livro eu concordo, mas hoje eu gostaria de pensar não só a fundamentação, mas pensar também junto algumas questões de aplicação. Então, na minha fala de hoje, eu quero, né, sugerir algumas coisas de aplicação para a gente pensar, já que eu acho que é um grupo bastante interdisciplinar, e esse é um tema que a gente não resolve no mundo das ideias só com filosofia, né? A gente precisa fazer filosofia prática, ética prática. Então, é nesse momento, assim, que eu estou, né? Entendendo o meu papel de filósofa, e aí eu quero depois que vocês me digam se ficou claro também qual é o papel da filosofia, como que a filosofia pode contribuir para esse tema, e como que junto nós podemos, então, construir esse diálogo para levar em consideração a vida, sobretudo dos animais não humanos, tá? E aí, outro capítulo do meu livro, que eu acrescentei, é um diálogo bastante interessante com o Fábio de Oliveira e Daniela Rosendo, dois professores maravilhosos, doutores também, que estudam ecofeminismo, e eu sugiro também que vocês deem uma olhada no trabalho deles. Falei tudo isso para dizer que o conteúdo do meu livro, então, né, os primeiros capítulos, sobretudo, os capítulos mais robustos, assim, de conteúdo, eles estão disponíveis no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, se vocês colocarem meu nome, e, né, Direitos Animais, UFSC, por exemplo, no site de busca, vocês já vão ter acesso a esse material, tá? O livro que a Karina também citou na apresentação, que foi organizado por mim, né, o Animalidades, ele está disponível de maneira gratuita no site da Editora FII. Então, se colocar no site de busca, Animalidades Editora FII, vocês vão ter acesso a esse capítulo, tá? A esse livro. Inclusive, quero citar um dos capítulos como sugestão final para vocês continuarem as discussões que a gente vai fazer hoje. Então, qual é o objetivo, né, que eu quero com a minha fala? Para além de a gente conceituar aqui o que é justiça, além da gente ultrapassar a rompera, né, a fronteira de pensar o que é ética, incluindo os animais não humanos, porque a fronteira do senso comum inclui apenas alguns humanos, inclusive, né? Então, a proposta é que a gente ultrapasse essa fronteira, mas também que a gente entenda o que são direitos. Então, direitos enquanto uma ferramenta para a gente conseguir alcançar esse objetivo, de ultrapassar essa fronteira. Então, o que são direitos, né? Direitos não são apenas direitos jurídicos, então, o título do meu livro já deixa, né, claro que essa fundamentação, ela é complementar, ela é de respeito a alguns sistemas de produção de regras, que não é só o ético e o jurídico, mas também o político. Então, boa parte do que eu vou falar aqui hoje, né, a minha escolha é fazer essa fundamentação para a gente pensar a importância dos direitos, o que são direitos, como que a gente chega até eles, né, qual é a construção argumentativa que faz com que nós tenhamos, então, um dever, por exemplo, ético, né, de usufruir desse benefício que é o direito, e como que a política é uma concretização muito importante para a efetivação desses direitos, sobretudo no momento em que nós estamos agora passando por uma emergência climática, né, e passando não significa que ela vai passar, mas, enfim, que nós já estamos neste momento. Então, é sobre essa contextualização que eu quero que a minha fala seja pensada, tá? Não é só como... E aqui o só não é no sentido de algo menor, mas não é só uma fundamentação teórica, racionalizada sobre como nós devemos agir, mas é no sentido prático de como nós vamos lidar com os problemas que estão aí, batendo na nossa porta, né, e de quem não tem porta, por exemplo, né, muitos dos animais não domesticados ou alguns domesticados que não têm acesso a alguns privilégios que nós construímos enquanto sociedade, né, moradia, alimentação, né, então, a analogia aqui do porta tem a ver com isso. É da gente pensar, então, em políticas públicas, que vá satisfazer, então, essas necessidades. E políticas públicas, no sentido emergencial mesmo, porque, né, a situação, ela pode ficar catastrófica de uma hora para a outra. Então, se nós estamos passando por secas, né, aumento de temperatura muito alta, isso significa que alguns materiais, por exemplo, que não derretiam, que não eram feitos e pensados, né, algumas composições químicas feitas e pensadas para o calor de antes, agora não estão dando conta, não só, não somos só nós que somos afetados, então, isso é importante a gente pensar. Essas secas também originam queimadas, e aí sempre a população invisibilizada são os animais, né, nessas secas, muitas vezes não os domesticados, mas os silvestres, né, sobretudo. Muitas vezes a gente não tem nem noção quantos são os animais que são afetados por queimadas, por exemplo. Aqui no Sul, né, a gente tem passado, os nossos problemas ainda não são tanto com a seca, mas sim com as enchentes, então, a emergência climática, né, faz com que a gente pense nisso também, como que nós vamos lidar, então, com essas enchentes que vão ser cada vez mais frequentes, né, como que nós vamos cuidar das pessoas humanas e não-humanas, então, a gente estende aqui o conceito de personalidade, né, que vão sofrer com essas situações. E a gente sabe que, né, as pessoas, nesse sentido mais abrangente, que mais sofrem com a emergência climática sempre são as pessoas mais vulneráveis, né, então, que têm já menos acessos aos privilégios que nós construímos socialmente. Então, isso é algo importante, tá? Mas agora vamos para a fundamentação. Como que a gente constrói argumentativamente essa construção da importância em ter políticas públicas e colocar, inclusive, como tarefa coletiva e, por exemplo, do Estado, né, que é uma construção coletiva, esse dever de cuidado, né, através, por exemplo, de algumas ferramentas como políticas públicas, de cuidar desses mais vulneráveis. E aí a gente entra no primeiro capítulo do meu livro. E aí eu vou contar para vocês, antes de entrar aqui nessa construção um pouco mais teórica, um pouco da minha construção acadêmica, né, enquanto pesquisadora. No mestrado, eu estudei o que são, o que é, qual é a diferença entre direito e moral, por exemplo, o que é o direito jurídico, né, que é o sistema jurídico. E aí, no doutorado, eu queria pensar, sobretudo, se os animais não humanos podem ter personalidade jurídica. E aí, quando comecei a construir o meu projeto, a primeira coisa que eu precisava responder, já que eu tinha respondido lá no mestrado o que é o sistema jurídico, o direito, agora eu tinha que responder, enquanto uma boa filósofa, que se preocupa, antes de tudo, em pensar os conceitos, e depois relacioná-los e entender os problemas que surgem a partir deles. Então, essa é a tarefa do filósofo, uma das tarefas do filósofo, pensar quais são os conceitos, quais são as relações entre eles, e quais os problemas que surgem a partir deles, né. Essa é uma das tarefas, enquanto pesquisadora, estava debruçada nessa tarefa. Então, no mestrado, eu respondi o que era o direito. E agora, eu precisava responder o que são direitos. E aí, quando eu me fiz essa pergunta, e comecei a pesquisar e utilizar já os autores que eu estava, inclusive, utilizando no mestrado, eu percebi que é uma resposta muito mais abrangente do que eu imaginava. Não se limita a direitos jurídicos. E aí, por conta, né, desse meu objeto de pesquisa, eu tenho quase que um casamento com o pessoal do direito, né. Durante muito tempo, eu trabalhei com o pessoal do direito, tive também uma co-orientadora no direito, porque pensar a situação dos direitos, enquanto direito jurídico, é muito importante. E a maioria das pessoas, assim como eu, tem uma tendência em pensar essa construção ligada a esse sistema, tá? E é o que eu quero que vocês percebam, que é a grande tarefa da minha tese, é mostrar que não é bem assim. O direito jurídico, ele é importante, mas ele é insuficiente. Existe uma construção maior que liga e complementa outros sistemas de regra. Então, assim, nós temos construção de sistemas. Sistemas, aqui, né, no meu, na minha pesquisa, significa uma instituição. Então, por exemplo, uma instituição, não no sentido enquanto o Estado, né, que também pode ser, mas uma instituição é uma forma de organização que existe... A Giandra perguntou. Entraria em biodireito no caso dos animais? Sim, né? A gente pode chamar, por exemplo, que essa construção que eu estou fazendo vai também sobre biodireito. Então, a gente pode... Me perdi um pouco. Ai, não vou olhar o chat, gente. Desculpa, porque... Minha cabeça já foi um pouco melhor. Consegui aí voltar com uma facilidade e agora estou tendo que lidar com... Com essa dificuldade de não conseguir concentrar muito. Então, vou tentar não responder o chat, tá? Por mais que seja tentador. Então, eu percebi que essa construção atrelada apenas ao direito jurídico, ela era limitada e que, inclusive, ela não me levava ao objetivo maior que eu queria, que era pensar justiça e que era, de fato, também entender como que é, deve ser feita a proteção dos animais, tá? Então, para a gente conseguir entender essa limitação, para a gente conseguir entender essa complementariedade, né, esses sistemas que ligam, então, esses sistemas que são construções sociais, né, uma instituição não no sentido pequeno, não no sentido simplista de instituição, algo mais alargado. Então, quando a gente fala política, a gente não fala simplesmente o Estado, mas a gente fala sobre todas as construções que estão, né, socialmente fundando, por exemplo, o Estado. Quando a gente fala direito jurídico, a gente não fala simplesmente sobre as leis, mas é um sistema que resguarda a criação das leis, a mudança, a alteração, o trabalho, por exemplo, da advocacia, o trabalho de quem participa da construção do direito de uma maneira maior, inclusive da sociedade, por exemplo, que, né, também, de alguma maneira, constrói o direito quando faz, né, pedidos de alteração, de modificação e assim por diante. Essa discussão foi uma discussão que eu fiz muito no meu mestrado, né, sobre o que é o direito e como que o direito se dá. Então, é importante pensar aqui que o direito se dá de uma maneira muito mais complexa para a gente pensar ele enquanto um sistema, não só enquanto uma imposição, por exemplo, né. Então, a gente tem um sistema jurídico, a gente tem um sistema político e a gente tem a ética. O que é a ética? A ética também é um sistema, porque também é uma construção social, também é uma organização e é um sistema de regra, porque, então, vai nos dizer como nós devemos agir. A ética é o estudo do que, sobre, como nós agimos, tá? Sobre o que é certo fazer e aí, algumas correntes éticas vão dizer que isso é a ética, nos dizer o que é certo fazer. e outras correntes vão nos dizer que não necessariamente vai nos dizer o que é certo fazer, nos dá já uma imposição de regras, mas é sobre como nós construímos essas regras, né, sobre como nós devemos agir. Então, tem uma diferença aqui, pensar a ética, e aí eu vou só citar nomes aqui para quem já conhece poder relacionar, como Kant, por exemplo, achava, né, que são regras estabelecidas sobre o que é a ética, é o que é certo fazer através de princípios e regras que já são estabelecidas pela nossa racionalidade, por exemplo, ou como os utilitaristas, que o que é certo fazer é através de princípios racionais que estão estabelecidos, relacionados também com o benefício da coletividade. Então, são todas construções que vão nos dizer o que é certo fazer, vai nos dar uma regra. E existem outras correntes, correntes como, por exemplo, neo-aristotélicas, aristotélicas, da ética do cuidado, que vão nos dizer que a ética, ela não estabelece simplesmente o que é certo fazer, ela não nos dá essa intensa, então não é uma imposição, mas ela é um saber como fazer, então que ela é uma experiência, que ela é uma atividade, então vai estudar muito mais sobre como esses diálogos são produzidos, vai exigir, inclusive, do agente ético uma disponibilidade muito grande de o tempo inteiro estar atento, né, sobre o que é certo fazer naquele contexto, sob certa particularidade. Então, são sistemas, né, para vocês entenderem quando eu falo sistema ético, sistema político com o sistema jurídico, eu estou querendo falar sobre isso, tá? Mas existe algo que une todos eles, que é, por que nós, humanos, desejamos construir esses sistemas? Por que que nós precisamos estabelecer regras que nos dizem o que fazer? Porque todos eles nos dizem o que fazer, né? Por que que nós precisamos dessas construções? Deixa eu tomar uma agulha aqui. E aí, no capítulo 1 da minha tese, eu me debruço sobre isso, então. Antes de explicar o que são direitos, entender por que que nós construímos essas regras que vão, vai originar direitos enquanto benefício. Tudo isso por quê? Tá, gente? Por que que eu estou falando tudo isso? Qual é o nosso interesse aqui? É para explicar que esses sistemas, eles, possuem desde o seu início, desde a sua fundamentação, a inclusão dos animais não humanos. Então, foi isso que, assim, foi uma das coisas muito importantes que eu fiz na minha tese, que no capítulo 1 já defini, que é algo que não foi feito tradicionalmente pelos filósofos, tá? Os filósofos que eu utilizo aqui não fizeram isso. quando pensaram, por exemplo, a teoria do contrato social, que foi, né, a maneira que eu vou utilizar, que foi a maneira que eu utilizei, que vou utilizar aqui com vocês para explicar essa construção do porquê nós precisamos utilizar as regras, pensou nessa construção para benefício de todos os humanos. E a minha proposta na tese que obtive sucesso foi mostrar que essa construção desde sempre já inclui os animais não-humanos, inclui todos os animais sensientes, né? Então, é... E aí, falei isso para ganhar vocês, né, para vocês não acharem que eu estou aqui me perdendo em teoria. Então, para vocês entenderem a importância dessa aplicação, quando a gente percebe não só essa complementariedade entre os sistemas, mas que esses sistemas já têm um argumento próprio desde o seu início de inclusão dos animais não-humanos é muito poderoso, né? É muito poderoso porque a gente já vai para o objetivo que eu falei para vocês, que é pensar justiça para os animais não-humanos e pensar o dever, né, de todas as pessoas da coletividade, do Estado, por exemplo, em cuidar dos animais. Então, tá, agora chega de mistério, que construção é essa? Vou utilizar, por exemplo, aqui, Hobbes, tá? O autor que eu estudo para isso foi o Hart. O Hart não é um contratualista, mas ele utiliza essa maneira contratualista que Riume utilizou também, mesmo não sendo contratualista, e que Hobbes muito bem conceituou, tá? Então, Hobbes, por exemplo, disse o seguinte, se nós não tivéssemos uma construção social, um contrato, um contrato nem que seja tácito, né, não precisa ser um contrato escrito como o direito, por exemplo, é. Se nós não tivermos um combinado, um acordo de que nós vamos ter solidariedade, que nós vamos ter cooperação, que nós vamos nos organizar de tal maneira, nós agiríamos por medo. E, por mais que outros contratualistas utilizem outros elementos para explicar como seria se nós não nos organizássemos socialmente, então, Rousseau, por exemplo, não faz uso desse elemento medo, eu estou usando Hobbes aqui como exemplo, porque foi esse o autor também que o Hart fez alusão. Mas o mais importante não é isso, tá? não é como seria se nós não vivêssemos em sociedade. É a gente perceber a fragilidade que seria se nós não tivéssemos uma organização, um acordo. E é muito difícil a gente ter a segurança que é viver sob um acordo se não tivermos regras. E essas regras, elas não só vão nos dar benefícios, mas como é um acordo, eu preciso também da responsabilidade, eu preciso também que o outro se comprometa. Então, a tradição, todos esses nomes que eu falei para vocês, que são muito importantes na filosofia política, na filosofia do direito, na ética, na filosofia da educação, sempre quando a gente pensa nessas, dentro desses estudos, o que é a construção social, a gente acaba remetendo de alguma maneira a esses autores. A todos eles, é muito importante a gente perceber a importância desse elemento que, por mais que não seja algo de fato apoiado, dito, pelas pessoas, mas é beneficiado a todas as pessoas. Então, por mais que eu, Maria Alice, não escolhi participar da sociedade, eu já nasci numa sociedade que me dá bons frutos, que me dá de alguma maneira benefícios dessa participação. E outra coisa que também tradicionalmente as pessoas fazem é falar que para ter direitos, então, precisa ter esse comprometimento. E aí, foi aqui o elo da argumentação em que eu quebrei para poder incluir os animais não-humanos, porque o motivo da exclusão dos animais não-humanos sempre foi dizer, olha, os animais, eles podem ter benefícios dos frutos do nosso acordo social, mas eles não podem se comprometer com a gente, então, não é uma reciprocidade de vantagens mútuas. E esse argumento que a gente precisa quebrar e que no capítulo um eu construo, que eu não vou aqui me prolongar com vocês, se depois vocês quiserem eu posso, mas direitos não necessariamente surgem a partir dessa reciprocidade entre direitos e deveres. Não necessariamente eu preciso pensar essas duas coisas juntas. Para pensar essas duas coisas juntas, eu preciso pensar num humano adulto com capacidade de escolha e é algo limitado inclusive para os humanos. Então, quando eu falei para vocês que a filosofia tradicional, quando pensou direitos, pensou direitos inclusive, excluindo alguns humanos, é disso que eu estou falando. Tem, por exemplo, crianças que podem porventura crescer e ganhar essa capacidade de autonomia moral, que é escolher algo e poder se responsabilizar por isso, mas existem outros humanos que de fato não possuem essa capacidade e isso não deve ser hierarquicamente inferior. Então, essa construção do contrato social, ela é importante, mas a gente precisa desde sempre já pensar nesse elo aqui como não sendo seis somente. Então, não é porque nós temos um acordo tácito de uma participação social e todos nós nos beneficiamos dessa construção que toda participação é igual e que todo uso fruto desses benefícios também é igual. Então, nós temos participações diversas entre esses sistemas, então, todos nós aqui participamos politicamente, juridicamente, de maneira diferente e eticamente a gente precisa compreender isso, tá? Então, temos essa fundamentação aí. A segunda parte dessa fundamentação é o seguinte, o que nos dá sustentação para falar da nossa responsabilidade social e para falar da importância do surgimento desses sistemas não é simplesmente essa vantagem mútua, que é essa capacidade de eu me responsabilizar, né, na cooperação social, mas é o que o Hart chamou, e David Hume também, de conteúdo mínimo do direito natural, que é o seguinte, existem algumas, esses autores falaram de verdade sobre a natureza humana, e eu reli e disse, não, são verdades sobre a natureza dos animais sencientes, tá? Então, que é a seguinte, todos nós somos vulneráveis de alguma maneira, então, nós somos fortes em alguns momentos, em outros nós estamos fracos, então, em alguns momentos nós podemos oferecer mais coisas socialmente e outras não, talvez passamos uma vida oferecendo muito menos do que gostaríamos de oferecer por inúmeras, né, por inúmeros motivos, e dependendo também da da condição geográfica, enfim, são muitas as as diferenças que fazem as pessoas participarem dos sistemas de uma maneira diferente e faz com que eles sejam vistos de uma maneira forte ou fraca também, a partir dessas características. Então, a vulnerabilidade, por exemplo, é uma característica que esses autores colocaram como uma condição humana para a necessidade da criação dos sistemas. vulneráveis. Então, esse é, para mim, o real motivo do porquê nós precisamos, nós somos vulneráveis. Só que a vulnerabilidade, que é essa condição, é uma condição dos animais sem-cientes, dos animais que sofrem, e sofrem não só no sentido psicológico, físico, sofrem de inúmeras maneiras, né, não no sentido, assim, simplista, né, de dor, né, no sentido um pouco mais amplo, pensar, inclusive, psicologicamente o que significa dor, né, pensar de uma maneira relacional, coletiva, do que significa dor, né, então, que no final eu pretendo, se der tempo, agora eu estou me atrapalhando um pouco aqui, com o tempo, eu acho, mas eu julgo essa parte mais importante, tá? Então, a vulnerabilidade é uma das condições, e para mim, então, é aqui, que a gente derruba o argumento que exclui os animais, porque a vulnerabilidade é uma condição de todos os animais, tá? Todos os animais sem-cientes. E aí, existem outras razões aqui, por exemplo, falta de recursos, né, os recursos são limitados, nós precisamos distribuir os bens, né, não temos água disponível para todo mundo, ou pelo menos não da maneira que nós nos organizamos, não temos comida disponível para todo mundo, ou pelo menos da maneira que nós nos organizamos, então, nós precisamos de regras também para lidar com isso. se vocês estão escutando um latido, é o Mike que está se, né, expressando, e escutei meu marido aqui dizendo não, não para ele, mas, pelo jeito, ele não quis atender. Então, vamos lá. A Vitória falando Oi, Mike. O Mike, inclusive, aqui, eu estou de frente para uma janela, ele passou várias vezes assim, olhando, acho que ele estava curioso mesmo. Então, gente, essa argumentação, ela é muito preciosa, porque é isso que vai dizer, então, para que a gente, dentro dos nossos diálogos, falem para as instituições, para os sistemas jurídicos, por exemplo, os animais já estão incluídos, os animais precisam ter as vantagens em que o direito, né, o sistema jurídico nos dá. Que políticas públicas sejam feitas para os animais, que nós pensamos o tempo todo enquanto coletividade, aí, isso, essa construção que eu falei para vocês, ela não é uma construção só para os sistemas, é uma construção para nós, humanos, que nos comprometemos, né, então, por mais que os animais, por exemplo, não possam se comprometer, né, conosco e participar dos diálogos, eles estão incluídos desde sempre por conta dessa razão, que foi a razão principal que deu origem à construção dos sistemas, né, que é a razão e a condição de sermos vulneráveis. é porque somos vulneráveis que nós precisamos nos organizar socialmente e a vulnerabilidade é uma característica de todos os animais, tá? Karina, tu me ajuda aqui, quanto tempo eu ainda tenho? claro, a gente fez 26 minutos agora. Tá, perfeito, obrigada. Então, pensando isso, quero apresentar para vocês outros dois conceitos, né, então, o que são direitos? Espero que vocês tenham percebido aqui que o direito, então, é esse benefício que é dado através dos sistemas, é um benefício de proteção, então, de proteção das nossas vulnerabilidades, então, se a vulnerabilidade é a característica que funda a importância do sistema, ela também é, a proteção dela também é, então, o objetivo desses sistemas, né, então, proteger as nossas vulnerabilidades, e aí, claro, elas são diversas de acordo com as nossas espécies, mas também de acordo com a nossa individualidade, né, temos individualidade dentro das espécies, como já falei para vocês, a diferença, por exemplo, entre nós humanos, alguns podem se comprometer socialmente, outros não, e entre os animais também existem essa diversidade, diversidade, então, a partir disso, a gente tem duas diferenças, tá, que é pensar direitos negativos e direitos positivos, e o sentido aqui de direitos negativos não é algo pejorativo e direitos positivos algo legal. Direito negativo significa que é um direito de não interferência, então, por exemplo, os direitos jurídicos, ele mais são direitos negativos, porque o que que os direitos jurídicos nos fazem na forma da lei, sobretudo, nos dizer como agir, mas, sobretudo, nos proibindo de uma ação, então, você não pode matar um animal, você não pode ser cruel com aquele animal, e pensar o que é crueldade aqui, mas, você não pode fazer algo, então, isso é um direito negativo, é um direito de não interferência, nos proíbe de algo, e o direito jurídico, em sua grande parte, lembra que eu falei para vocês de pensar o direito jurídico de uma maneira um pouco mais complexa, ele faz isso, e a gente quer falar de política pública, a gente quer falar de outros cuidados, sobretudo, porque estamos em momentos de emergência climática, então, precisamos falar de uma mudança na vida desses animais para além de uma não interferência, eu quero, por exemplo, falar de saúde pública para esses animais, eu quero, por exemplo, falar de dar moradia a esses animais, aqueles que necessitam de moradia como os animais domesticados, eu quero falar de o direito de ir e vir para todos os animais, eu quero falar de, enfim, acesso à alimentação, né, acesso à água potável, acesso a um ambiente seguro, acesso a um ambiente que seja possível de desenvolvimento individual e de contato com outros da sua espécie, não, tudo isso é muito importante para os animais, né, e isso é o que a gente chama de um direito positivo, então, que é de oferecer alguma coisa, então, um direito negativo é um direito de não interferência, eu digo não mate, que é fundamental, tá, que não tem uma, não estou querendo dizer que o direito negativo ele não é importante, ele é muito importante, mas ele não é sozinho suficiente, sobretudo, para pensar o momento que nós estamos passando, então, nós precisamos, para além de proteger as suas vidas não nos matando e não, né, sendo cruel, a gente precisa também de um direito positivo, que é essa, ofertar a ele as vantagens que nós obtemos socialmente, então, a vantagem que nós obtemos socialmente, que é a proteção da nossa vulnerabilidade, significa não somente proteger a nossa vida, mas proteger a nossa vida de uma maneira íntegra, o que é a integridade aqui, né, é pensar de uma maneira integral como nós vivemos e quais são as nossas necessidades, né, então, pensar o bem-estar animal dentro dessa vida, né, uma vida que merece ser vivida, uma vida que merece ter uma vida boa, uma boa qualidade de vida, não basta simplesmente não causar dor, e claro, não matá-los, mas também oferecer a ele condição boa para que a sua vida possa ser vivida, né, que a sua vida possa ser vivida com alimento, com saúde, com possibilidade de relações e assim por diante. E aqui eu sugiro para vocês uma autora que trabalha muito bem com esse tema sobre direitos positivos e tudo isso que eu falei para vocês, né, sobre essa integridade da vida, que é a Marta Nussbaum, esse livro dela, Fronteiras da Justiça, acho que está estourando aqui, né, Fronteiras da Justiça, Deficiência, Nacionalidade e Pertencimento à Espécie. Então, para ela, existem alguns problemas que a filosofia política até então não tinha resolvido, entre elas, a deficiência, a nacionalidade e o pertencimento à espécie. E aí, no capítulo 480, a autora é a Marta Nussbaum. Eu posso depois escrever no chat para vocês, tá? Me peçam que eu possa colocar para vocês. Na página 480, ela tem uma lista de capacidades que é importante, é uma lista que é uma lista que está em transformação, ela sugere que isso seja construído, né, num diálogo multidisciplinar, mas são coisas que se não forem pensadas e atendidas, não tem como a gente pensar justiça. Então, a Karina falou que hoje a gente ia pensar justiça para todos os animais e formas de vida e eu espero que vocês... obrigada, Karina. A Karina colocou aqui o livro. Pensar justiça significa atender, então, a proteção de todas essas nossas vulnerabilidades, que é o motivo que nós nos organizamos socialmente. Então, direitos, eles vêm para atender isso, né, e ele vem num formato de um direito de... um direito negativo, um direito de não interferência, por exemplo, com o jurídico, e politicamente ele vem com esse formato das políticas públicas, por exemplo. Então, pensar justiça é atender essa proteção de vulnerabilidade, mas isso é um pouco amplo. O que é, de fato, atender isso? E aí, a Naswell criou essa lista, ela cria essa lista pensando para a espécie humana, no início do livro, passa ao longo do livro pensando sobre tudo, né, a situação, por exemplo, das pessoas deficientes e a situação das pessoas não nacionais, e no final do livro é quando ela, então, fala sobre tudo sobre os animais e ela constrói uma outra lista, né? E aí, eu vou falar, vou citar para vocês algumas dessas características que a Naswell diz, que é importante a gente pensar, porque sem elas não tem como ter justiça. Então, a Martha Naswell diz o seguinte, a gente pode, aqui um exemplo, tá, para vocês entenderem isso, a gente pode ter uma cidade, né, uma cidade bem cosmopolita, cheia de opções e ofertas, boa, segundo as regras do capital, mas, se a gente não tem uma cidade que ela é acessível para todas as pessoas transitarem, a gente não tem uma sociedade justa. Então, para ter justiça, nós precisamos atender a proteção dessas vulnerabilidades que são diversas e múltiplas, mas existem algumas coisas que não podem deixar de ter, então, dentro dessa lista ela fala sobre isso, tá? E que nós, então, é uma lista aberta, é uma lista que precisa ser construída através de políticas públicas construídas socialmente, então, nós precisamos construir juntos e aí vocês vão perceber que a gente precisa demais do trabalho de quem pensa o comportamento animal, de quem cuida dos animais no sentido da medicina veterinária, por exemplo, com a saúde dos animais, dos etólogos que estudam o comportamento dos animais, dos zootecnistas, né, então, quero que vocês ouçam essa lista com essa noção, tá? Então, a primeira coisa que ela fala é a vida, que a gente já conversou sobre isso, vida não pode ser entendida nesse sentido de uma não interferência, então, eu mantenho aquele animal vivo, mas ela nos pergunta aqui do que adianta só manter aquele animal vivo se ele não tem boas condições para viver a sua própria vida, então, é pensar aqui vida de uma maneira mais integral, pensar uma vida boa, boa, o que seria uma vida boa, então, essa preocupação, tá? A gente não tem então justiça se a gente não pensar vida para além desse sentido. Dois é a saúde do corpo, então, esse corpo desse animal, né, humano ou não humano, ele tem saúde, né, e aí pensar saúde aqui também no sentido mais amplo, né, não é só não ter doenças, mas ele tem por exemplo disposição como, vou citar aqui o exemplo do Mike que é o meu meu cachorro, meu filho cachorro, que eu me compreendo enquanto mãe de peste, tendo uma família muito espécie, né, então, o Mike precisa correr, eu preciso levá-lo para passear todos os dias, isso muda o humor dele, muda a saúde, né, emocional, vai estar aqui em outros itens aqui da lista, mas também a saúde do corpo dele, né, ele precisa correr, então, o que, quais são as políticas públicas que nós podemos fazer, e aí essa não é uma imposição, essa é de fato a sugestão para a gente dialogar sobre quais são as políticas públicas, o que nós podemos fazer para oferecer animais como o Mike, que tem essa necessidade de correr, de andar, de farejar, né, possam fazer isso, precisamos cuidar da saúde do corpo dele, levando isso em consideração, por exemplo, tá, e aí integridade física, então, a saúde do corpo é um item, mas a integridade física é outra, então, veja que ela separou esses itens, né, então, que esse corpo, de fato, não tenha saúde, então, aqui nesse sentido, depois, sentido, imaginação e pensamento, vou continuar utilizando o exemplo do Mike, tá, cachorros, por exemplo, são seres, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Vinciane Desprez, e ela fala que cachorros são seres brincantes, que precisam ter espaço da imaginação, isso precisa ser aflorado neles, eles precisam ter um ambiente em que eles floresçam essa imaginação, esse sentido, que é muito mais do que nós humanos pensamos enquanto imaginação, né, mas quer uma exploração do ambiente, né, enfim, então, quais são as políticas públicas, quais são as ações que nós podemos fazer e pensar para que todos os animais possam ter acesso a isso, né, e aí, cinco emoções, então, de novo, se o Mike não sabe passear, se o Mike não corre, se o Mike, as emoções dele são afetadas, chega uma hora do dia que ele já começa a se irritar, e assim, já começa a me morder, eu vejo que ele não está bem, de repente ele pega um negócio, começa a latir do nada, né, então, as emoções dele estão afetadas por uma série de coisas, por exemplo, não passear é uma delas, é só um exemplo que eu estou citando aqui, acho que a maioria das pessoas aqui como faz, né, medicina veterinária ou, né, de estudos afins deve compreender que eu não estou limitando só isso, né, e aí, a sexta capacidade que ela fala que é importante pensar é razão prática, é a gente entender que esses animais, eles precisam ter oportunidade de variedade de atividades, ou seja, eles precisam escolher o que fazer, né, de novo, vou usar aqui o exemplo do Mike, o Mike tem uma caixa de brinquedos, eu acho, assim, incrível o quanto ele vai até a caixa de brinquedo e ele fica um tempo escolhendo o que ele vai brincar, né, ter essa variedade de atividades e que é uma oferta, claro, que me coloca como eu posso e tenho essa disponibilidade de brincar com ele, também oferecer isso, né, então, essa disponibilidade, essa oferta de fazer com que ele exerçam a sua razão prática, que eles possam escolher. A sétima é de afiliação, é dar oportunidade para que esses animais possam desenvolver oportunidades de ligação, que eles possam ter relações com a sua espécie ou com outras espécies, né, mas que eles sejam levados em consideração nesse sentido também coletivo, não só individual, tá, que eles sejam respeitados nesse sentido. A oitava é que eles tenham relações com outras espécies, né, que a gente não pense às espécies de uma maneira focada apenas em sua relação, né. O nono é lazer, e aí lazer é algo que na filosofia política a gente pensa enquanto justiça já há muito tempo, e a Nuss, vou estar aqui falando, os animais também precisam de lazer, não basta a gente pensar que para ter uma vida boa eles precisam ter acesso só à água, comida, e um lugar quentinho, confortável, e seguro, mas se eles não possuem espaço de fato, né, para desenvolver o seu lazer, né, o seu divertimento, para ter uma vida mais descontraída, não é uma, não há justiça, né. E aí, por último, o controle sobre o próprio ambiente, né, então, qual é a segurança que esse animal possui em interagir com o ambiente, né, no caso de animais domesticados, então, eu senti, né, falei aqui do caso do Mike, que é um cachorro domesticado, que é membro de uma família multi-espécie, que tem acesso a muitas, praticamente todos, essa, a lista dessas capacidades, ele tem controle do seu ambiente, né, nós moramos numa casa que tem espaço para ele brincar, ele pode farejar, quando a gente leva ele para passear, e a gente faz isso com muita frequência, a gente escolhe lugares que a gente pode soltá-lo, que ele pode interagir com esse ambiente, então, como que nós podemos pensar em políticas públicas e em ações que ofereça isso também aos outros animais? E é claro, eu tenho completa noção que a gente tem aqui uma diversidade muito grande entre as espécies e entre os indivíduos dentro das espécies, porque, por exemplo, cães, em sua grande maioria, são domesticados, mas aqui, por exemplo, onde eu moro, tem algumas cidades do interior que a gente tem gato selvagem, não são domesticados, então, a gente está falando da espécie, mas existem indivíduos que são domesticados e outros não, então, a gente precisa pensar nessas categorias, animais silvestres, animais que estão ali no centro urbano, mas não são domesticados, animais domesticados, animais domesticados que fazem parte de uma família multi-espécie, então, todos esses sistemas vão se relacionar, claro, de uma maneira diferente com esses animais, mas para que eles tenham justiça, para que nós conseguimos, através desses sistemas, ter justiça, a gente precisa pensar nos itens dessa lista, que a Marta Nascol sugeriu, certo? Então, é isso, gente, estou aberta para continuar essa conversa, me digam se fez sentido para vocês, se é interessante a gente pensar a partir disso. Nossa, pontualíssima, doutora Marga, foi perfeito o tempo, achei que a conclusão também muito rica, eu pensei durante toda a sua fala, essa questão das espécies, porque no meu trabalho a gente trabalha muito com produção, animais de produção, e toda a sua fala a gente consegue aplicar para tanto silvestres, para os animais de produção em confinamento, ou para os animais domesticados, que também estão totalmente vulneráveis, às vezes a gente esquece que existe também riscos para os animais que estão tão próximos de nós, então achei que a sua contextualização foi muito boa, a gente consegue aplicar para todas as vidas mesmo que coabitam neste planeta conosco, e nesse cenário de mudança climática me fez pensar muito também nessa questão dos silvestres, como eles estão expostos as crises que estão ocorrendo inclusive com os animais, as safras de soja que a gente está vendo notícia aí, que vai ter queda, que o Brasil vai sofrer várias baixas na produção, e como é que ficam os animais meio que desses mesmos, dessas mesmas catástrofes, a gente não vê notícias sobre esses impactos, e até lembrei de um, já para apresentar suas perguntas pessoal, mas eu vou arrumar, porque é uma fala que eu achei muito interessante, da questão do motivo de excluir os animais, né, do direito, da questão deles não terem, eles não serem úteis, não serem, conseguirem contribuir para a nossa sociedade, e ao meu ver, isso é um, é uma afirmação muito superficial, né, quando você quebra isso e traz a questão de reciprocidade, tudo mais, a gente pode até levar a pensar que os animais sim, eles prestam serviços ecossistêmicos, né, eles mantêm a natureza, eles mantêm ciclos naturais que os seres humanos não conseguem sozinhos, então, os povos tradicionais, enfim, tudo que já existia antes de nós, serve sim para alguma coisa, porque o planeta que a gente vive, ele é cíclico, né, a natureza, ela é perfeita, então, quando a gente interfere nela, quando a gente interfere na vida silvestre, a gente vai ter consequências, é que nem tirar a árvore de, 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 beira de rio e não esperar que tenha um deslanchamento, né, uma queda de barragem, então, acho que é perfeito. É, vou ver aqui, revistar as perguntas do pessoal, tinha umas no começo que foram da, a Diana Duarte, né, Duarte, desculpa, comentou sobre o biodireito no caso dos animais, se a gente quer explorar isso um pouco. É, é uma maneira de designar também o que a gente pode chamar de filosofia do direito, né, só uma nomenclatura, né, mas pensar biodireito significa a gente pensar dentro dos estudos do sistema jurídico, de fato, como ficam as vidas, né, que, que dependem da existência do direito, então, a gente pode chamar de bioética, a gente pode chamar de biodireito, a gente pode falar de filosofia do direito, né, mas, é, essa discussão que eu fiz aqui pode ter essa nomenclatura também. Perfeito. É, outra foi da Érica Cristina, que comentou, a ética do cuidado surgiu com um neo-aristotélico ou tem origens feministas? Boa pergunta. A ética do cuidado, ela é, é, origem feminista, a criadora da ética do cuidado é a Carol Gilligan, quando ela está estudando a ética, e ela diz o seguinte, até então, a única voz que foi levada em consideração na ética foi a voz dos homens, que é uma voz de abstração, então, o exemplo que eu citei do Kant, né, então, Kant, por exemplo, é esse exemplo que a Carol Gilligan, Kant é para a ética alguém muito importante, por mais que nós não concordemos com ele, a gente precisa estudar a ética a partir de Kant, sobretudo para criticá-lo, e a Gilligan faz isso, então, a Gilligan diz o seguinte, para Kant, a ética, ela é uma afirmação abstrata que advém da nossa racionalidade e que já é dada, né, então, em todos os tempos, a ética, ela tem uma resposta atemporal, universal, independente de quando nascemos, em que situação nós estamos, ela não é contextual, as respostas sobre o que é certo fazer, ela é sempre a mesma, então, por exemplo, nós nunca devemos mentir, hipótese alguma, ah, para salvar seu próprio filho, para salvar sua vida, ah, mas não tem hipótese diferente para o Kant que não seja falar a verdade, em qualquer circunstância, né, então, a Gilligan falou, essa é uma resposta masculina, por que que é uma resposta masculina? De acordo com os papéis de gênero que foram, né, utilizados, os homens vivem a vida pública, os homens conseguem pensar o coletivo e as situações dessa maneira universal, enquanto as mulheres, por conta do seu papel de cuidado, pensam a ética de uma outra maneira, elas não pensam a partir de uma maneira atemporal, uma resposta que vai ser aplicada a todas as situações, não, a gente precisa pensar as situações de uma maneira contextualizada, particular, claro, tendo uma argumentação, então, o foco das vozes feministas e femininas, né, a partir da, dos eventos e dos problemas éticos, são diferentes por conta das suas vivências, né, ou eram, hoje em dia, a gente tem uma, vozes, né, muito diversas e pessoas de vários gêneros ocupando o papel de cuidado também, né, que é a responsabilidade de todas as pessoas, né, então, mas até então a Guilherme falou, existe uma diferente voz que não foi levada em consideração, que é a voz do cuidado, então, a ética do cuidado surge aí, surge enquanto uma crítica a essa ética masculina e racionalizada, então, ela é uma ética que leva em consideração as relações, que leva em consideração as relações particulares, né, mas ela não é só isso, né, depois da Carol Gilligan, ela se tornou uma ética do cuidado colar da filosofia política e complementar, então, que a gente pensa situações coletivas, que a gente pensa através de princípios, mas também leva em consideração os contextos, e aí, nesse ponto, ela chega a ser muito próxima a uma ética das virtudes, que é a ética aristotélica, né, então, a ética do cuidado, da maneira como ela é feita hoje, pós Carol Gilligan, ela está, sim, se aproximando à ética das virtudes, né, mas, é, nem toda, nem toda eticista do cuidado faz essa relação, eu faço, Maravilha, obrigada, bom, temos mais uma pergunta, é, da Vitória Regina, da Silva, Vitória Regia da Silva, desculpa, é, sobre, qual a principal contribuição de Hans Jonas para o direito animal? Então, já estudei Hans Jonas há muito tempo, já fui em palestra sobre, mas, assim, agora não me vem uma organização para falar sobre, então, é, vou pular essa, esse diálogo, essa pergunta, porque não me arrisco, é, aqui a responder, mas, tem boas construções, sim, mas, assim, num sentido, não exatamente da maneira como eu apresentei para vocês, eu penso os animais muito enquanto indivíduos, né, e aí, falei que eu não ia me arriscar a falar do Jonas, mas ele pensa na diversidade de uma maneira um pouco mais ampla do que, do que eu penso. É interessante, né, tem algumas coisas que são mais sensíveis, outras coisas são detalhes e tudo interfere. Bom, outra pergunta que a gente tem da Cristiane Tigre, é, é necessário que esse pensamento também seja, ah, desculpa, é um comentário, né, ser sentido para os animais de produção, e, por exemplo, Ana Martins comenta também no sentido de prestar serviços, animais de produção seriam os que mais teriam direitos, assim como de experimentação, acredito que o professor Gamero também queria se inscrever, né, temos aqui um... Posso comentar, Karina, sobre isso? Então, eu acho que os animais de produção, você já deve imaginar, eu acho que eles nem deveriam existir, né, essa categoria animais de produção. Então, eu penso animais de produção enquanto animais domesticados, que significa animais que estão convivendo conosco no perímetro urbano, né, essa, essa distribuição de categoria que eu utilizo é a categorização que os autores do livro Zoópolis fazem. É um livro que eu recomendo muito, não tem tradução para o Brasil, para o português, tem em espanhol, eu acho. Eu utilizei no meu capítulo 4, é um livro muito importante, porque pensa o status de cidadania para os animais, e aí pensa eles em diferentes categorias, né, então, diferentes tipos de cidadania, inclusive. Então, eles dividem em três categorias, animais silvestres, que são os animais que estão muito longe da gente, né, não significa que nós não temos contato, porque isso não é verdade, eles partem do princípio que nós sempre estamos interagindo com todos os animais, estamos sempre correlacionados com eles. mas existem os animais silvestres, existem os animais domésticos, que estão no perímetro urbano e que participam dentro, né, da nossa estrutura familiar ou institucional, como os animais de produção estariam, e existem os animais que eu traduzi como animais limiares, que estão entre esse limite, né, então, por exemplo, ratos, são animais, por exemplo, que estão no perímetro urbano mas não são domesticados, né, alguns pássaros, pombos, por exemplo, né, estão transitando no perímetro urbano e isso é algo que categoriza a sua existência, né, então, portanto, pensar. E aí eles pensam a maneira como a gente vai agir a partir desses animais, a partir dessas categorias, então, os animais de produção, eles estariam dentro da categoria dos animais domesticados, assim como o Mike, por exemplo, está, então, os direitos que esses animais teriam, seriam o mesmo. Então, vejam, eu falei de algumas preocupações aqui a partir da lista da Marta Nusbo, que eu acho que não se aplicaria aos animais de produção, por mais que esse confinamento seja feito, né, respeitando alguns desses princípios, alguns outros são bem difíceis de pensar, né, então, fica aí a minha, a aplicação da minha teoria. É um campo bem ardiloso ali, a questão de produção de animal para alimentação, né. Bom, professor, vou subir a das pessoas primeiro, então, ou o professor quer fazer a sua? Não, pode, se sobrar tempo, eu faço, porque eu sempre tenho mil perguntas, né, mas assim, eu gosto de dar prioridade para os outros, para os outros colegas, então, pode fazer dos outros, por favor. Ah, eu queria também saber de vocês se faz sentido o que eu falei, assim, se vocês se sentiram instigados, né, dentro das profissões de vocês a pensar essas questões, vocês acham que podem contribuir comigo também sobre isso, né, porque eu tenho muito mais questões aqui no final do que respostas, né, sobre como, por exemplo, aplicar a lista da Marta Nuswold para que a gente tenha uma sociedade justa. Uma sociedade justa, ela não é feita apenas por filósofos, né, é o contrário. Então, talvez eu possa, eu possa pegar esse gancho, então, tentando, tentando te responder, né, um pouco. Esse nosso diálogo aqui faz muito sentido para nós, tá, Maria, esse muito, muito sentido. Claro, nós não temos essa formação, né, filosófica, né, densa, digamos assim, mas são temas, são preocupações muito do pessoal, né, muito do pessoal. Então, assim, você traz uma complementação muito importante para nós, seja, dar uma fundamentação, digamos assim, para defender ideias, oposições que a gente sempre tem, mas que tem dificuldade, muitas vezes, de defender de uma forma mais organizada, né, mais formal, então, é muito importante. Eu devo dizer que os estudantes, ou os médicos veterinários, de uma forma geral, é uma, é uma categoria, né, que muitas vezes vivem em crise, né, como eu sempre digo, vivem numa crise, numa crise, que é uma crise, inclusive, muito séria, tá, tem um dado que é muito triste, que é um dado conhecido mundialmente, não sei se você sabe, talvez não, mas o índice de suicídio, de tentativa de suicídio, é maior no mundo inteiro, praticamente, entre estudantes de medicina veterinária. Então, isso é uma coisa complicada, né, então, essa dissonância cognitiva, né, de qual é o papel do animal, e o que que eu faço com ele, então, eu entrei numa veterinária porque eu amo os animais, mas na verdade, eu vou trabalhar com animal de produção, e como é que fica isso tudo? Então, é um debate muito importante para nós, muito, muito importante, tá, e que só que nem sempre a gente tem instrumentos para isso, tá, nem sempre tem instrumentos, porque a veterinária, né, é um curso muito tecnicista no Brasil, né, então, assim, a gente tem pouca, pouca vivência das ciências humanas, por exemplo, né, então, esse debate que está acontecendo aqui, ele é muito importante para nos ajudar a instrumentalizar, e eu acho que vice-versa, assim, né, na lista da, da, da Marta aí, tem várias coisas, que o pessoal já está fazendo, né, em termos práticos, e que ainda, e continua se esforçando para fazer cada vez mais, né, então, assim, eu acho que é um, é um debate extremamente importante, o que está acontecendo aqui, tá, a gente acredita muito nessa multidisciplinaridade, né, que a gente possa construir coisas melhores juntos aí, tá, mas o desafio é muito grande, o desafio para o, para um profissional da veterinária, é um desafio que eu diria bastante grande, tá, mas a pergunta que eu ia fazer é que é o seguinte, né, bom, você como representante da filosofia, aqui talvez a única, né, bom, estou vendo o professor Ricardo ali também, que é graduado em filosofia, mas a gente tem um filósofo, né, que é muito importante para a filosofia, que é o Descartes, né, o René Descartes, e ele é central para a filosofia, né, para a filosofia moderna, talvez o inaugurador aí da filosofia moderna, mas ele é o inimigo número um dos protetores dos animais, número um, né, para a questão dos animais máquinas lá, que ele falou, desprovidos de consciência, desprovidos de inteligência, etc e tal, e esses dias eu escutei, eu escutei um podcast no Filosofia Pop, tá, que você já participou também, que era um podcast que eu não estou, eu estou tentando me lembrar quem era o filósofo que falou, mas eu não estou conseguindo me lembrar, mas ele, ele usou Descartes para, 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 como uma, o pensamento cartesiano como uma coisa positiva para pensar o feminismo, pela separação de corpo, né, corpo-mente, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que a mente seria comum a todos nós, e consequentemente o cartesianismo teria uma, contribuição importante para o feminismo, ao dizer, né, que o nosso corpo, tudo bem, é diferente dos, das mulheres, mas em termos, né, em termos éticos não tem diferença nenhuma, porque, né, corpo é uma coisa, né, mente a outra, e a mente é igual, ainda que um corpo diferente, e eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso aí, nunca tinha escutado, né, essa versão, ou seja, usar o cartesianismo, que é uma coisa tão criticada, né, como um insight aí, para estimular o pensamento feminista, etc e tal, daí eu pensei o seguinte, será que os protetores, os animais, não entenderam direito do Descartes, né, ou seja, o que eu estou tentando te perguntar, será que tem alguma salvação, será que a gente realmente consegue defender o movimento cartesiano, de uma forma positiva, em prol dos animais, sendo bem objetivo, tá, ou ele vai continuar sendo o inimigo número um, de todos os protetores animais, porque ele é detestado, no ramo, né, então, eu sei que Descartes não era teu objeto de estudo, né, mas pela importância que ele tem dentro da filosofia, eu estou tomando a liberdade de perguntar, se você tem uma opinião formada sobre isso, sobre o papel dele, em relação aos animais, essa diferenciação dos animais, e se há alguma possibilidade, resumindo a minha pergunta, há uma possibilidade de a gente tentar fazer as pazes com Descartes, essa é a minha pergunta, ou não, nós vamos continuar tacando pau nele mesmo, Obrigada, Augusto, obrigada pela tua fala, que bom saber que eu posso ajudar, né, com os estudos que vocês têm feito, e que triste saber desses dados que tu me falaste, eu imagino realmente, mas não sei como é, né, passar por essa dor que leva essa dissonância, né, de fato, em ter que lidar com a maneira como os animais, a situação em que os animais são tratados, no sistema em que já está estabelecido, que não leva em consideração a construção que eu fiz aqui, né, mas vamos lá, vamos falar então do Descartes, eu acho que não vale a pena fazer essa pergunta, tá, eu acho que a gente pode rever todos os autores, e pensar mil coisas a partir deles, com os nossos objetivos atuais, tá, mas eu acho que isso não é necessário, Descartes, ele tem um papel importante na história da filosofia, assim como eu, eu acho, eu sou uma grande, entusiasta, assim, da história da filosofia de uma maneira geral, assim, então, dei aula durante muito tempo, no curso de, na filosofia, mas para outros cursos, e fazia questão de estudar muitos autores, em que não concordo, e que os alunos, no final das contas, também não iriam concordar, mas enquanto um processo do aprendizado, né, então, acho que na história da filosofia, a gente passou por inúmeras etapas, né, e o Descartes chegou logo depois que a gente estava saindo, do que, né, de uma maneira muito, assim, abrangente, grosseira, a gente chama, de história da filosofia medieval, né, então, na filosofia da ciência, Descartes foi muito importante, porque ele trouxe uma metodologia, né, um método argumentativo, de pensar os processos da argumentação, né, de pensar os processos das evidências, para a gente construir um diálogo, então, Descartes, ele é muito importante, mas enquanto um processo, enquanto um processo que ficou para trás, lá no início da filosofia moderna, a gente já está na filosofia contemporânea, a gente já está muito adiante sobre, inclusive, pensar a metodologia científica, né, e, sobretudo, para mim, enquanto uma filósofa ecofeminista, o que isso significa? Que eu acredito que a construção de conhecimento, ela não é feita apenas a partir da razão, Descartes, inclusive, fez um desserviço durante muito tempo, né, porque a gente fica presa a essa lógica racionalizante, ela levou à maneira em que o, o Ocidente, o Ocidente aqui pensando na Europa, na colonização, né, que é uma maneira de dominação, de hierarquização, então, a lógica, né, apenas racionalizadora, a lógica de exploração, a lógica de coleta, a lógica da colonização, também está muito ali no pensamento do Descartes, então, eu acredito que a gente precisa extrapolar isso, né, a gente precisa pensar, inclusive, a nossa metodologia científica para além disso, levar em consideração outras construções de saberes, pensar ciência e produção de conhecimento, não enquanto parte de uma coisa, não algo que a gente precisa, né, coletar, né, dessecando um corpo, por exemplo, ou dessecando os conceitos em partes separadas, né, mesmo que depois a gente vá uni-las, mas a gente tem que pensar, eu acho, de uma maneira um pouco mais complementar, a minha fala hoje, desde o início, foi se preocupando com isso, sobre essa complementariedade, pensar os conceitos de uma maneira separada, mas pensar nessas relações entre eles, então, eu acho que o Descartes, a maneira em que ele produziu o conhecimento, o seu método, ele pode ser visto, claro, se a gente levar em consideração só a união entre corpo e mente, legal, mas não é só isso a teoria dele, né, ele é muito mais do que isso, foi o método que foi importante, a gente precisava sair da ontologia medieval, né, que ficava presa numa lógica divina, por exemplo, né, muito abstrata, então, a gente precisava, naquele momento histórico, pensar em algo mais racional, mas a gente foi para o extremo, né, da racionalidade, e hoje a gente não quer mais isso, a gente está rompendo com essa lógica extrema, racionalizadora, inclusive na produção de conhecimento, então, eu acho que Descartes não vale a pena. E eu vou tentar te explicar por que eu fiz essa pergunta, porque como sempre, né, o pessoal, enfim, os defensores da produção, da produção animal, eles ainda se pegam, se apegam muito nesses conceitos antigos, né, e continuam usando, então, a gente sabe, né, que não é culpa do Descartes, ele falou aquilo em 1500, né, então, se passaram apenas 500 anos, mas assim, ainda é argumento, você está entendendo a minha preocupação, ainda é argumento, colocado na mesa hoje em dia, e você está entendendo pelo pessoal que defende, assim, é o que eu sempre falo para os alunos, né, quando eu era criança, os meus professores, como é que eles diferenciavam os animais, né, dos humanos? Nós somos racionais, eles são irracionais, a gente sabe que isso aí não se sustenta mais na ciência hoje, mas ainda há profissionais do nosso meio que ainda usam isso, você está entendendo, mesmo sendo uma coisa completamente, não só filosoficamente, demodê, mas cientificamente, assim, ciência positivista, né, já quebrou isso daí, mas ainda são, são cartas que se jogam na mesa ainda com muita tranquilidade, sabe, por isso que, enfim, acaba fazendo esse desfavor pelo mau uso, né, o mau uso das ideias, né. É, ó, a Giandra falou ali no chat algo muito importante, ela disse, Descartes seguiu o Belo Testamento, me parece, acho que ele não seguiu o pé da letra, mas existe uma verdade aí, muito importante do que a Giandra está falando, o Descartes ainda era um religioso fazendo ciência, ele quebrou o paradigma de ser apenas um religioso fazendo ciência, fazendo religiosidade através da ciência, mas ele ainda assim tem muito da religiosidade, ele está ali nessa mudança de paradigma, né, então não é a prova da teoria do conhecimento, do que é verdade para o Descartes, é a existência de Deus, é a partir da existência de Deus, então, assim, o que eu quero dizer com isso, acho que a gente precisa, assim, eu enquanto professora de filosofia, não defendo apenas que a gente tenha disciplinas de ética, por exemplo, nos outros cursos, quando eu dava aula, então, para os outros cursos, eu dava aula também de teoria do conhecimento e epistemologia, e eu acho que a gente precisa muito, urgentemente, de uma educação sobre teoria do conhecimento, sobre como a gente constrói conhecimento, então, assim, não é à toa que os profissionais ainda usam esses argumentos do Descartes, primeiro que eles são um pouco mais fáceis de entender, né, então, de 1500. Literalmente mais cartesianos, né? Literalmente. E o outro é que, é isso, é o que ficou conhecido e aí elevado em consideração, sempre, né, elevado sempre isso, sempre isso, não há uma nova produção, porque não tem espaço para isso, né, então, acho que, assim, todos os cursos tinham que ter aulas de epistemologia com filósofos, ou pelo menos com pessoas que, de fato, né, tenham uma preocupação e pensar o que é feito atualmente em epistemologia, né, sair dessas discussões, assim, utilizar, enfim, autores contemporâneos para pensar os nossos problemas atuais, né, então, acho que esse é um grande problema, assim, eu acho que a filosofia, ela poderia ajudar um bocado em várias profissões. Sem dúvida, mas, enfim, vou deixar espaço para os outros, no finalzinho eu comento mais alguma coisa. Claro, é para o professor Ricardo que é comigo, que é... Boa noite, boa noite, boa noite, muito obrigado pela sua exposição, muito importante, o pessoal que pensa e filosofa, nós todos nós somos filósofos, mas algum dia a gente se aparta disso, esse mundo cartesiano obriga a gente a ficar pensando de forma mecanizada, mas eu vou te fazer uma provocação, eu gostei muito do que você fez, da sua apresentação, trabalho importante, como o professor Augusto falou, as ciências tecnicistas, elas ficam muito distantes da forma de pensar e olhar de forma holística, elas olham mais para a parte técnica, mas a minha preocupação, e que me inculca, como a menininha falou esses dias em uma aula que eu estava, o professor Augusto estava junto, eu deixo ela inculcada, você me deixou inculcado, foi da seguinte forma, até que ponto a gente não se vê mais como animal, a gente deixar de ser animal, e deixar de pensar como animal e ser animal, produz essa sensação da nossa superioridade, e permite que a gente possa fazer isso com outros seres vivos, e não olhar para a complexidade desses seres vivos, porque a gente passa a se entender como um ser superior, e passa a tratar os outros seres de forma inferiorizada, até que ponto essa conduta nossa de não se entender como animal, de não entender que a gente é um animal também, faz a gente ter essas pertinências, e produzir isso em relação aos outros seres vivos, e não entender que todas as vidas são importantes, esse é o meu inculcamento para você, eu tenho, você sabe disso, a gente sempre tem as nossas respostas, mas é muito mais legal ouvir as respostas das outras pessoas, que aí faz a gente evoluir no nosso processo de cognição, que é o mais importante, quando a gente se reúne com pessoas que estão pensando, estão procurando formas de viver de forma mais integrada, esse é o meu inculcamento para você. Obrigada, Ricardo, que bom que te deixei inculcado, que acho que é essa a ideia da filosofia, a filosofia começa com essa curiosidade, com essa provocação, e é a partir disso que a gente vai pensando a relação das coisas, evoluindo nos problemas, tendo melhores respostas, compartilhando com outras pessoas, e produzindo conhecimento. Eu acho que todo, o ponto completo, a gente precisa quebrar essa hierarquia, e eu acho que a fala do Augusto tem muito a ver com isso também, então se a gente pensa o humano enquanto aquele que é racional, o animal, os outros animais, enquanto os não racionais, a gente já estabelece essa quebra, e por aí vai, começa a nossa dominação. E a nossa dominação começa pelos outros animais, como o Descartes deixa muito claro, perpassa por todas as nossas formas humanas de viver, então a gente estabelece hierarquias entre o gênero, entre classe, entre raça, e também entre as espécies, mas também com a natureza, a gente explora a natureza. E Descartes também mostra muito isso, a maneira cartesiana de pensar é de dominar a natureza, é de coleta mesmo, como é, é a colonização. E é muito interessante que o Augusto lembrou que Descartes é de 1500, exatamente a época da nossa colonização, então qual era o espírito argumentativo que estava. E isso é ser ecofeminista, é pensar essa quebra de hierarquia, que faz com que nós dominemos tudo. Então, é pensar que a gente não tem essa hierarquia, mas isso não significa também dizer que somos todos iguais. Então, isso que tu me disseste agora, nós não podemos nos ver diferentes dos outros animais, porque nós somos todos animais. Perfeito. O título do meu livro é Direitos Animais, e eu falo bastante de direitos humanos, porque nós também somos animais, todos animais sem-cientes, nós somos uma das espécies, porque inclusive se a gente exclui os humanos dos direitos animais, a gente também está sendo especista, a gente está excluindo um tipo de espécie, né? Então, é pensar essa maneira largada. Mas não significa que a gente vai, de uma maneira hegemônica, colocar todo mundo na mesma categoria. Então, eu falei muitas vezes também hoje aqui, essa preocupação de a gente pensar que dentro das espécies ainda tem as individualidades, existem as contextualizações, inclusive geográficas, financeiras, enfim, que nos tornam únicos, né? Então, pensar a nossa singularidade, pensar a nossa particularidade, faz com que nós conseguimos aplicar, de fato, a justiça, através, por exemplo, daquela lista que a Marta Nansbord deu, né? Que é qual é a necessidade de cada um. Depende, né? Então, a ética do cuidado, né? Que também já falei aqui, entra nesse sentido, que a gente não vai pensar de uma maneira padrão todo mundo. A gente não vai ter uma resposta para o que é certo fazer padrão, porque nós não somos padronizados, né? Não deveríamos ser padronizados. Todos nós somos singulares. Então, é a partir dessa singularidade. E só é possível pensar essa singularidade, essa quebra de hierarquia, a partir da tua inculcação. É isso. Você sabe que, assim, eu admiro o grande opositor do Descartes, que era o Voltaire. O Voltaire faz uma crítica enorme para ele. A crítica que ele pensou o animal como máquina era uma coisa sem sentido. E quando você olha, o ponto que nós chegamos, o tempo que a gente está, na sociedade pós-moderna, e vê pessoas que pensam dessa forma ainda, você passa a acreditar que eles não entendem o que é uma complexidade, o que é um sistema, como você falou. O sistema precisa de todos, e não é por utilidade, como a religião tentou fazer. É para o sistema próprio funcionar, porque sem esses outros seres vivos, o sistema para de funcionar. Ele entra em colapso. E aí não há necessidade de... A nossa vida, a nossa humana, o planeta pode viver sem ela. Nós vimos na Covid que a gente pode viver sem a espécie humana, e ela se repaz rapidamente, o sistema, e ele volta a funcionar de forma como ele estava, sem a nossa interferência ruim. Porque a gente pode fazer interferências boas. A gente tem práticas boas. Mas aí precisa, o que você falou, de um processo de conscientização, um processo amplo de abertura de ideias, de conversas como esse espaço. Mas que a gente caminha a passos netos, mas a gente está aí resistindo ainda, e vamos continuar resistindo. Obrigado pela sua resposta. Obrigada, meu indicado. Eu acho que... E pela sua força de fazer isso. Isso é muito importante, ter pessoas que são corajosas para estar nesse combate diário, de acabar com essas padronizações que são estúpidas. Obrigada. Obrigada por tudo que falaste. e, sobretudo, de lembrar disso, sobre o sistema complexo, a complexidade. E isso liga muito com a ideia de uma epistemologia não cartesiana, que é uma epistemologia que pensa as relações de uma maneira complexa, mas também o fazer científico de uma maneira complexa. Isso é bem importante. Eu acho que isso explica muita coisa. Explica como a gente constrói conhecimento em todos os níveis, incluindo... Acho que o microfone de alguém está aberto e está vazando aqui meu áudio. Inclusive, a maneira como a gente age politicamente. E aí, até no sentido de votar e de se expressar através. Então, a gente está em uma polarização danada, como se o mundo fosse só isso. Então, essa simplicidade, a gente precisa realmente da nossa maneira de pensar. a gente precisa ultrapassar. A gente precisa pensar de uma maneira complexa para ter diálogos mais potentes. Para ter diálogos que, de fato, produzam conhecimento que vai mudar, por exemplo, a situação de todos nós. Que vai conseguir pensar a justiça. Porque, como eu tentei mostrar aqui para vocês hoje, não é fácil pensar a justiça. É um caminho. É um caminho construído coletivamente. Então, a gente precisa estar sempre atento para conseguir construir. E outra coisa que a fala do Ricardo me lembrou é que, de comentar com vocês, que eu julgo, assim, importante, eu falei várias vezes de direito positivo, que é algo que vai além de direito de não interferência. Isso significa que a gente, eu estou falando aqui, para a gente mudar a situação dos animais, né? Para a gente interferir na vida deles. Mas isso precisa ser feito de uma maneira muito responsável. Então, precisa ser feito de uma maneira coletiva. Eu não posso, eu, sozinha, dizer o que tenho que fazer. É uma construção coletiva que precisa ser construída através de bons argumentos, que precisa ser pensado. Então, a gente precisa não estabelecer uma hierarquia de que nós somos superiores a eles, mas entender, dentro da nossa singularidade, o que os processos sociais nos deram de benefícios, que nos coloca nessa posição de responsabilidade de ajudá-los, né? Então, é isso. Bom, a gente tem mais algumas, dá tempo de fazer as últimas perguntas? Eu acho que, bom, já são mais de nove horas, né? Quantas tem mais algumas? A gente tinha uma da Vitória, mas ela saiu agora há pouco. Aí temos uma da Rayane e aí do Felipe Lima da Silva. do Felipe, não. Depois eu converso com ele sobre isso na aula. Tenho que ver se tem para a Maria Alice, deixa eu ver aqui. Não, acho que completamos bem. Acho que atendemos todo mundo, basicamente. Não ficou ninguém de fora aqui. Certo? Então, acho que a gente pode se encaminhar para o final. Karina, acho que você pode fazer um fechamento. Eu vou me despedir de você, Maria, e despedir de todo mundo. Porque aqui é sempre a nossa convidada ou convidada que faz o encerramento, tá? Então, vou dar meu adeus para vocês. A Karina faz o encerramento da parte dela, te passa a palavra e aí você termina, tá? Então, só queria agradecer a você mais uma vez, né? Por toda a receptividade desde o início. Também te parabenizar pelo teu trabalho, né? Tão jovem, com tantas contribuições, num tema que é muito importante no nosso setor. Extremamente importante, tá? A gente tem muito ativismo, que obviamente tem a sua importância, né? Mas a gente, a parte do direito, a parte do direito, da ética, da filosofia, é específico para os animais no Brasil, né? Tem pouquíssimas pessoas trabalhando, né? Você é uma das precursoras, então é uma contribuição muito importante para nós. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez, foi muito legal a conversa com você. Qualquer coisa que você precisar da gente aqui, conte conosco sempre, continue firme aí na tua luta, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, um abração para você, me despeço de você e de todas as pessoas, tá, pessoal? Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, professor Gamero. Queria também agradecer toda a organização, aqui tem pessoal por trás que trabalha muito duro aqui para o diálogo acontecer, o pessoal que faz a divulgação, então agradecer a equipe do professor, do Lai, esse trabalho é incrível, né? E olha como a gente consegue colher frutos dessas conversas, assim, ainda mais no formato digital, que acaba sendo mais inclusivo, né? Então, acho que isso é um, é uma grande conquista do laboratório, né? Da extensão da universidade como um todo, a gente só tem a ganhar com isso. Queria comentar que acho que a palestra da professora foi muito rica, eu como ativista, como o professor comentou, temos muito ativismo e precisamos de mais políticas públicas. Sinto na pele a dificuldade de conversar com, com os tomadores de decisões, né? Quando a gente conversa e tenta trazer sensibilidades às questões complexas, sempre vai se voltar à visão minimalista, simplista das coisas, né? E trazer a complexidade sempre é muito difícil. Então, acho que quando a gente tem fundamentos no direito, que é uma das ciências mais antigas que a gente tem, né? A gente está falando de filósofos que escreveram coisas antes de a gente ter qualquer tipo de tecnologia, né? Então, a gente está falando de ciência básica que fundamenta muita coisa, que eles acreditam. Então, quebrar esses paradigmas e trazer complexidade para esses assuntos, acho que é uma contribuição maravilhosa. Então, agradeço muito. Foi uma honra maravilhosa estar aqui com vocês, poder ouvir e moderar. Então, obrigado a todo mundo que acompanha a gente. A gente ficou com uma audiência muito boa, a palestra toda. Fiquei impressionada. Estava até com 80 pessoas até agora há pouco, então, realmente, o conteúdo estava bom, né? Hoje em dia a gente tem que competir com o celular, tem que competir com a televisão, tem que competir com tanta coisa e sobre um assunto tão difícil, mas que nos move todos juntos a uma causa melhor. Então, deixo meu grande agradecimento aqui. Passo a palavra também para você, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo a todas as pessoas que estiveram aqui. Realmente, uma audiência muito grande, muito legal. a gente tem essa vantagem agora de ter eventos assim, remotos, mas parece que também já ficou um pouco banalizado. As pessoas já têm uma oferta tão grande, né? Que acabam não aproveitando tanto. Então, de fato, ter uma audiência como a gente esteve aqui me deixou também muito feliz, Karina. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Vi um monte de gente dizendo que gostou bastante. Isso me deixa bem feliz. Quero agradecer o Augusto por ter me convidado, mas também por ter deixado o laboratório à disposição. E eu quero dizer que eu também estou disponível para vocês. Inclusive, falei para o Augusto por mensagem que se quiserem fazer mais um, até sugerir um tema para ele sobre correntes éticas, né? Então, fico aqui disponível caso vocês tenham desejo, né? Da gente conversar sobre um tema específico, sobre desenvolver um pouco mais esse que eu falei hoje ou sobre o tema que eu sugeri para o Augusto sobre correntes éticas, eu estou disponível. E aí, queria convidar quem quiser, por exemplo, conhecer o meu canal de YouTube. É um canal muito pequenininho. Não acho que eu não tenho nem mil seguidores, mas eu tenho uns vídeos muito legais que, inclusive, já tem uma audiência boa. As pessoas assistem o vídeo e não me seguem, mas gostam dos vídeos, eu acho. Então, esses vídeos que eu produzi lá é o meu nome, tá? Maria Lista Silva ou o canal. Depois eu posso mandar qualquer coisa para o Augusto o link. Ó, nossa, Carina, gente... Você não quer por no chat? Carina, gente, não. A Carina é muito rápida, a Carina, né? Eu acabo de falar, ela só está com as coisas ali. E aí, eu tenho muitas definições, assim, né? Sobre o que são direitos, o que é especismo, tal. Coisas que eu falei aqui e outras coisas que eu não tive tempo de falar. Então, eu sugiro para vocês esse é um dos canais, por exemplo, em que a gente pode manter o nosso contato. E é isso, obrigada. Muito obrigada, pessoal. Ótima noite, ótima semana para todos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.